Uma Sniper e o extenso campo aberto de Kursky. O que mais poderia dar de errado, né? Ah, merda. Fudeu. Fala, pessoal. Beleza? Eu me chamo Mísseo. E se gostar deste vídeo, deixa aí o seu gostei. E se gostar do conteúdo do meu canal, se inscreva, caso não seja inscrito. E bora lá. Opa, marcaram ali. Não vai fugir ninguém. O Spotter tá trocando tiro aqui faz tempo já, mano. Ah, deve ter uma guardição aqui. Tinha mesmo. Tem outro cara aqui. Morreu. Meu amigo, eu sou muito ruim de Sniper. Ó, o cara tá lá ainda. Acho que morreu. Que desgraça que não acerta. Eita. Eita. Hum, acho que não pegou. Ah, me acharam. Ah, me acharam. Nossa, que pedrada. Nossa, que pedrada. Cadê o Sniper? Ai, 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 ai. Cadê o Sniper? Eu, mano. Eu, mano. Eu, mano. Pera aí, fi. Ah, me acharam lá. Eu, mano. Eu, mano. Meu Deus. Meu Deus. Que congelada foi essa? O cara vai tirar a doença. Nossa. Safadinho. Tem cara aqui, mano. Tem cara aqui, mano. Eita. Que mentira. Vamos lá de novo. Ai. Cadê esse cara? Ah, não te achei. Ele tava lá. Será que se mudou? Opa. Tem alguém aqui. Tome. Vai proteger nossa areia aí. Espero não pisar nenhuma mina aqui. Putz, tá vermelho. Limpou. Capoteiro amigo aqui, ó. Capoteiro amigo aqui, ó. Ah, eu vi. Vou passar pra cá porque o cara deve tá marcando aí do mesmo lugar. Lá, ó. Peguei. Eu sou muito ruim, velho. Ah, o cara avançou ali, ó. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e valeu. Deixeira. Tomei. 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 Tomei.